Quando eu vou gravar mais esse vídeo, falar desse ijeta que está aqui na oficina, está trocando a correia dentada, eu vou explicar alguns detalhes, algumas partes importantes. Sempre, essa aqui é uma correia velha, sempre que for tirar a correia, sempre tira da caixa logo e aplica logo no carro. Por quê? Não deixa com as ferramentas em cima, com a ferramenta, dobra, vicar a correia. No caso, vicar é quebrar as fibras de vidro dela, as fibras dela, está vendo? Você vê que cai ela aqui, está vendo? Ela vai redonda, aqui ela trava, está quebrada. Provavelmente que vai romper, sem dúvida nenhuma vai romper, não deixa assim. E sempre trocar, sempre troca o conjunto, a correia e o esticador, sempre o conjunto completo. Essa parte também, fora isso que acontece, esse rolamento, por exemplo, está roncando, já está condenado. Mesmo se a gente estivesse roncando, troca sempre o conjunto. Porque é o seguinte, uma vez na oficina, por exemplo, no topê também, travou a correia, travou o esticador, ele rodou por cima, cantou, ficou cantando, mas deu tempo para o cliente chegar até aqui na oficina e trocar, né? Mas nunca deixa também, que é um item de segurança também, não deixa de ser, só prejuízo no bolso. Correia também é item de segurança, é uma ultrapassagem, um negócio desse poca, só Deus sabe o que fazer, né? O que vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui então, aqui na parte da correia e bora. É como se fosse um motor AP mesmo, mas um motor AP melhorado, né? Bem melhorado. Eu tirei aqui para abrir aqui, esse cálcio, motor, né? Tirei também o filtro Gannister, filtro Gannister, né? E eu vou trocar também o reservatório de água, que já vou trocar mesmo, estava aqui, eu tirei também, né? Tirei isso aqui também, que estava na frente da correia. Ah, e usei esse calço, esse, esse, né? Para segurar o motor, esse suporte aqui, para segurar o motor também. Usei também. E se não tiver isso aqui, coloca no macaco mesmo, mas levanta, né? Para tirar mais fácil também, aqui a posição, usei esse cachimbo alongado com essa chave aqui e tirei aqui, ó. Aí deu para tirar lá, né? Aí tirei fácil, né? A posição da correia. A posição do correia é no OT mesmo. Tem um OT aqui, mesmo, tem um piquezinho na polia. Lá embaixo, lá embaixo eu fiz um piquezinho. Como referência, eu fiz um piquezinho aqui, ó. Piquezinho, aí peguei esse carocinho aqui, ó. Fiz um piquezinho aqui, o carocinho aqui. Isso aqui na hora de você montar, para não ter referência, que está em PMS lá, né? Está no máximo, ponto máximo do pistão.